E aí gente, beleza? Hoje eu vou dar continuidade ao último vídeo e vou estar falando ainda da frase que a gente utilizou tocando ela em cima das três harmonias diferentes pra gente ver como é que vai soar. É isso aí, vamos lá! Bom gente, agora eu vou tocar os acordes um de cada vez pra que a gente possa ouvir então as harmonias. Mi, meio diminuto. E agora por último o Dó 7.